Feitos de Shiba, ó, já ia falar Shiba, tá vendo? É de Milo e Nu, será que é a próxima Shiba? Eita, será que é a próxima Baby Doge? Não duvide dos feitos de Milo e Nu, não é à toa que as quantidades, viu, com relação, viu, né, com relação a Milo e Nu, tá aumentando, eu sempre trazendo aí as informações sobre determinado tokens, bons alguns ali deixam a desejar, mas outros vão aparecendo porque o mundo é assim, né, enquanto uns vai, outros vem, vamos falar de Milo e Nu no dia de hoje, salve, salve, amigos desse canal maravilhoso The Crypto News, inscreva-se nesse canal The Crypto News, ontem Milo e Nu aqui na área, olha só a quantidade de views, né, tá aumentando aí, ó, Milo e Nu, vamos ficar de olho nesse token, Milo e Nu depois do seu pico de alta começa a corrigir um pouquinho aí, né, cai seu volume, cai também a capitalização de mercado, mercado, tudo em queda aqui, bonitinho, mas algo tá chamando atenção, né, Milo e Nu tá em festa mesmo em queda, e por que tá em festa? Por exemplo, vamos ver aqui, ó, e eles fazem tudo bonitinho, já anunciou o Macau que vai tá realizando aí, juntamente com a plataforma de investimento na qual foi listada, né, tudo certinho, tá, isso vai ser dia 4 de abril, é isso mesmo? É, parece aí às 13 horas, UTC, um, a Gate, né, um AMBA, é AMBA, 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 aqui no Twitter, né, a Cal, as conferências realizadas aí, é, por duas plataformas, que eles vão bater uma conversa interessante, muita plataforma de investimentos chegando, né, BSC News anunciou, tá, fez um anúncio aqui, ah, sobre essa Cal realizada, e é difícil, geralmente, né, a plataforma de investimento realiza uma listagem e fica por isso, mas quando o projeto é tão interessante, acaba atraindo a atenção de muita gente, não só a plataforma de investimento, é, anunciou uma AMBA, né, é, agendada pra dia 4, a BSC News também, agendou sua AMBA, é, pra conhecer melhor, ah, o ecossistema, né, pra conhecer melhor esse, esse, esse token, e além disso, também, os projetos que nele, tá, é, agendado pra esse mês, então, aqui, no mesmo horário, né, ou seja, 2 em 1 aqui, né, porque a Gate estará presente, e também BSC News estará presente, então, através do dia 4 aí, que vai ser segunda-feira, a gente vai ter informação, né, BSC News vai sugar o máximo de informação pra tá aí jogando fora, e muita gente também vai ficar de olho aí, né, e é possível o listamento poderá ocorrer também nos próximos dias, e olha só, um mês, eu tô falando um mês de existência, um mês de existência, já conseguiu aí 60 mil titulares, e fez o post comemorando pra você ver como é que o token tá seguindo aí, pra um, pra um, sei lá, pra uma, pra uma boa imagem, sabe, geralmente quando a gente cria o token, demora um pouquinho, né, igual o Shinzinho demorou um pouquinho pra cair assim na boca do povo, aquela coisa toda, então demora um pouco, mas esse aqui parece que já chegou com força total, virou super-herói, e tá aí ó, absolutamente incrível a comunidade Milenu, tá crescendo pra mais de 60 mil titulares em apenas aí um pouco mais que um mês de existência, sim, 30 dias, você criou o token absolutamente 30 dias, não houve aquela coisa de, ah, pré-lançamento, pré-venda, não, criou, lançou o token, vamos trabalhar a imagem do token, começou a trabalhar a imagem do token, e tá aí já, são 39 dias com 60 mil titulares, isso é provado quando a gente vê aqui, e tá aumentando, né, por quê? Porque eu disse ontem, olha só, 8 listagens em plataformas de investimentos interessantes, algumas grandes das grandes, que acaba agregando aí, pra resultado como esse, seu Certique tá maravilhoso, tá, seu Certique, quando o assunto é segurança, tá em 92 aí, é inacreditável, hein, e aqui, é, o Milo faz um agradecimento, né, muito obrigado a nossa incrível comunidade, ah, pois, sem vocês, nada disso seria possível nessa jornada, né, continua forte, e vai fazer história aí com os próximos episódios de Milo Inu e Baby Dogecoin, Baby Dogecoin, professor que salvou Milo Inu das ruas, e vamos aí vencer o mundo, graças a esse acontecimento, então, terá o segundo episódio de Milo Inu e Baby Dogecoin, além de lançamentos de NFTs e alguma coisa, mas, tudo será dito na conferência, mesmo que a gente não participe dessa conferência, BSC News vai passar as melhores informações depois. Maravilhosamente, Milo Inu no dia de hoje, vamos ficar de olho, é, rapaz, as coisas estão acontecendo aí, você tá de olho? É, tem que tá de olho, Joaquim Luiz, tamo junto, Marcelo, um abraço, fornecedor também, um abraço, para a Bíblia, um abraço, citado do FF, do Free Fire, um abraço também, um abraço para Lucas, Paulo, tamo junto, Lucas, novamente, Paulo, novamente, um abraço, olha os vídeos aí, né, é muito comentário que eu tô feliz, hein, tô respondendo devagarzinho, mas os senhores sabem que eu sempre tô respondendo, ó, os caras tá criticando o vídeo aqui, ó, os vídeos de Doisila, Doisila ficou dividido e eu vou falar disso daqui a pouco. Um abraço para TLzinho, Saitama, tem que falar de Saitama Inu, né, Saitama tá crescendo também com relação a engajamento social, tá ganhando cada vez mais nome, Fusco, um abraço também, Bruno Bispo, um abraço, JP Crypto, um abraço, Josué Bitcoin, um abraço também, Lucas, um abraço Gus, um abraço novamente, 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 bora lá, um abraço aqui, Operações, um abraço William, um abraço Bruno, um abraço Bruno novamente e o Santos, eita, um abraço aqui para o infinito, finalizar no minuto 7 rapaziada, um abraço Lucas, um abraço Gerson, um abraço Gerson, um abraço Tio do Mai, um abraço rapaz, um abraço Cristiane, um abraço também Adriano e um abraço Marcelo Bispo, lembrando comentário de todos, é de extrema importância para esse canal, então não deixe de comentar os próximos vídeos, beleza? Eu espero você no próximo vídeo, tamo junto a nós, um abraço, fui!